Bom dia, bom dia pessoal, Lourival Neves mais uma vez no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Agora são exatamente 9 horas e 30 minutos da manhã, temperatura externa aproximada de 27 graus Celsius, pessoal. Nós já estamos aí no verão, né? Estamos aqui num local chamado Mirano, bem pertinho de Venécia. E aparentemente um local muito bom para poder morar e iniciar uma vida nova, digamos assim. Porque quem sai do Brasil e faz a aventura de viver no exterior, praticamente está começando do zero a vida. Recomeçando do zero. E aqui nós estamos em Mirano, pessoal. Como eu já falei para vocês, não é que nós estamos no centro de Mirano, tá? Porém, a gente está passando aqui pelas bordas aqui do local, né? Da cidade. E aparentemente um local bom para morar, tá, pessoal? Porque tem bastante coisa aqui, bastante movimento. Não está longe das praias, dos aeroportos, né? Então, assim, aparentemente um lugar muito bom para quem quer recomeçar, né? E tem bastante indústrias, né? Aqui por perto, aqui. Tem bastante indústria, bastante trabalho, né? Esse período, pessoal, é um período muito bom, tá? É um período muito bom do ano, porque a gente consegue andar, né? Para um lado e para o outro com bastante... Com bastante tranquilidade, né? Porque não é que tem aquela necessidade de estar colocando... Colocando o jaca para ir para um lado e para o outro, né? Agasalho. Porque aqui é o seguinte, quando está muito frio, aí está beleza, porque você fica sempre com agasalho, né? Mas quando está uma temperatura mais ou menos, que você sai de casa, está frio, daqui a pouco você precisa tirar a jaqueta, né? Então já começa a incomodar um pouco, porque... Começa a incomodar um pouco, porque... Você sai com a jaqueta, né? E daqui a pouco tem que tirar, e bota nas costas da cadeira, e tem que botar em cima do ombro para carregar nas costas. Então, assim, não é o máximo, né? Mas depois a pessoa se acostuma, né? Com o tempo se acostuma, se adapta com a situação. Eu, por exemplo, já estou adaptado, estou acostumado. Então, não é um problema. Mas, assim, a gente comenta nos vídeos, justamente para dar uma ideia para vocês, né? Assim também como... O que que acontece, né? Às vezes, algumas pessoas, elas acham que a gente comenta algumas coisas no vídeo aqui, por exemplo, de algumas realidades que tem aqui, e a pessoa acha que a gente está tentando desanimar ela para ela não fazer o... Não fazer a aventura que ela tem, né? Realizar o sonho dela de talvez sair do Brasil e ir para um outro país, né? Mas, na verdade, na realidade, a nossa intenção não é desmotivar a pessoa. É simplesmente falar com a pessoa. Olha, aqui mais ou menos funciona assim para a pessoa, quando chegar aqui, ela já chegar preparada, né? E aí, algumas pessoas, elas não entendem, né? Às vezes, elas aproveitam essa informação, chega ela num país aí e... Ou aqui, ou na Espanha, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos, né? Onde quer que a pessoa vá, né? Então, assim, a pessoa chega no local, ela já chega sabendo como é que é, e aí ela toma as medidas necessárias para não passar por determinadas situações, né? E depois ela... Poxa, mas não é como aquela pessoa falou, né? O que... Não é como, por exemplo, o Lorival falou, né? Foi muito mais fácil. É claro que foi muito mais fácil, porque você teve dicas para poder chegar e não passar por determinadas situações, né? Porque algumas outras pessoas que... Por exemplo, igual... Quando... Na época que meu irmão veio para cá, para a Itália, foi uma época completamente diferente, ele, né? Com a esposa dele, passou por... Por N situações, né? E... Porque não tinha ninguém para poder dar informação, né? Então, assim, eles passaram pela situação naquele período, né? E, para mim, foi diferente, né? Eu praticamente... Para mim, foi mamão com açúcar quando eu cheguei aqui. E pode ser que quando você vir para cá, talvez vai ser mais fácil ainda, né? Vai ser um algodão doce, né? Digamos assim. Então, assim, a pessoa tem que entender, né? Ela tem que procurar entender quais são os momentos, quais são as situações, né? Ninguém passa pelas mesmas situações. E pode ser que uma outra pessoa que venha depois de você, pode ser que passe por uma situação constrangedora, completamente fora da curva, né? Que talvez a pessoa... Puta merda! Não imaginei que eu ia sair do Brasil e ia ir para lá. Todo mundo falava que era fácil, ou falava que era difícil. Cheguei lá, foi pior do que eu imaginava, né? Então, assim, são casos e casos, tá? Mas, assim, a intenção não é desanimar ninguém, tá? A intenção é somente ajudar você a entender quais são alguns processos que acontecem aqui, né? Que pode ser um processo que você vai passar e pode ser que não. Talvez você tenha a sorte, né? De não passar por essa situação que talvez eu passei, ou que uma outra pessoa passou antes de mim, ou que um outro vai passar depois de você. Então, basicamente, é isso daí, né? É somente para te ajudar a ter uma facilidade, né? Em chegar no país, experimentar o novo e ter uma chance maior de conseguir superar o obstáculo porque você teve informação. Mas ninguém está querendo desanimar você, tá? Já vi muitas pessoas aí no YouTube comentar sobre situações como essa daí, né? Ah, porque fulano me disse que era assim, que era sardo, e depois não era assim. Estão querendo me desanimar. Ninguém está querendo te desanimar, né? Ao contrário, né? Muito pelo contrário. Quando alguém fala, eu vejo o pessoal dos Estados Unidos falar, os Estados Unidos não estão fáceis, né? Não é que ninguém está querendo, que a pessoa está querendo te desanimar. A pessoa está só te dando uma orientação para você saber que quando você chegar ali, você vai ter que chegar com força de vontade e sangue no olho, porque não está fácil, né? Número 1. Não está fácil, não, né? Número 1. Não é fácil, tá? Fazer essa mudança de país aí para um outro local e recomeçar do zero. Não é fácil. E número 2. Agora está mais difícil ainda, né? E cada ano que passa, fica mais difícil ainda, né? Fica mais difícil ainda, né? Então assim, a pessoa tem que vir preparada. Agora aqui a gente pega a autoestrada, pessoal. Novamente, passamos ali... Todo aquele local que eu passei ali é Mirano, tá? Nós saímos do cliente e passamos ali na cidade de Mirano, que faz parte de Venecia. Agora a gente vai retornar ali para a Podenone, né? As partes do Veneto. E agora nós vamos retornar para a Podenone, onde a gente vai descarregar e depois nós vamos fazer o segundo cliente. E vamos que vamos. Então assim, o vídeo aí foi somente para poder dar um... bater uma... Um papo com vocês aí, né? E... Manter aí em contato com vocês aí no canal, para vocês estarem atentos com o recomeço, porque a gente não está aqui para desanimar ninguém. A gente está aqui somente para poder dar informação boa, para ajudar você aí, recomeçar a sua vida sem... Sem grandes dificuldades, né? Para ajudar você a chegar e não desistir. Porque o objetivo é você não desistir, porque é muito caro, né? A gente sabe que comprar passagem aérea, né? Separar um dinheiro para recomeçar, né? Num outro país, não é fácil. Por exemplo, agora o dólar está quase 6, né? O euro está mais de 6, né? Então assim, está mais de 6 reais, né? Se você vai comprar aí... Vai comprar um dólar, você vai pagar aí mais de... Você vai gastar 5 reais e alguma coisa, 5 reais e 80, 5 reais e 70 para comprar um dólar. E se você for comprar um euro, você vai gastar aí mais de 6 reais para comprar um euro. Então, você vai chegar aqui com pouco dinheiro, né? A menos que você tenha muito dinheiro aí guardado para poder recomeçar, a pessoa vai chegar aqui com pouco dinheiro. E mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, vai estar gastando 6 vezes a mais, né? Então a gente sabe aí a dificuldade e dá as dicas aí para você não desistir, né? Para as coisas darem certo para você. O objetivo é esse daí. Beleza? Um grande abraço para vocês. A gente se vê por aí. Fui!